E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Se tem uma coisa ruim pro ser humano, é uma coisa chamada autocomiseração. Porque se você tiver pena de você, ninguém vai te admirar. Porque não é essa a sensação que você vai passar pras pessoas. Então, autocomiseração, cara, não, não tenha pena de você. Pensa no animalzinho na floresta. O passarinho chega no inverno, ele morre de frio, cai no chão. Ninguém tem pena dele, ele não tem pena dele. Porque ele sabe que a vida é assim, isso podia acontecer. Dê um problema com você, você tem duas alternativas. Ou você vence, ou você aprende. Não existe perder. Perder é uma opção. Então, deixa livro de autoajuda pro lado. Pelo amor de Deus, não começa a prender que pena. Você não acha legal um livro de autoajuda? Cara, não, porque ele começa a te ensinar a que os seus problemas são mais importantes do que o resto das pessoas. Ou então, ele te ensina que você é melhor que os outros. Ah, não, é pra melhorar a sua autoestima. Só que isso vai pra um lado ruim. Cara, você acha que você tá com problema de autoestima? Vai procurar um psicólogo, vai fazer uma análise. É outra coisa. Vai pra alguém que te coloque em dúvida. Porque se você tem certeza, ou que você é um coitado, ou que você é uma estrela não descoberta, vai dar problema. Porque ou você vai agir como um coitadinho, e as pessoas vão te tratar como um coidadinho. Ou você vai agir como um cretino, e as pessoas vão te tratar como um cretino. Só que nenhuma das duas opções você vai agir como você. Sabe? E é nítido quando a pessoa lá entra nessa vibe. Tá? Então, se acha que tem alguma coisa assim, cara, procura um psicólogo, faz uma análise.